Música Oi pessoal, começando mais um vídeo do canal aqui pra vocês E sim gente, estou falando diferente porque estou com dor de dente Mas vim mostrar pra vocês as comprinhas, meu cabelo está super oleoso, preciso lavar hoje E vou fazer uma hidratação E começando esse vídeo, é um vídeo de comprinhas Nós vamos ter algumas mudanças pro canal no ano que vem Então eu não sei se o vídeo de comprinhas e de recebidas vai continuar nesse canal Sim gente, eu sei que tem muita gente que gosta Mas eu estou trabalhando em algumas estratégias novas pro canal Reformular e tal, mudar algumas coisas E eu não sei se eu vou continuar com esse vídeo Mas se eu não mostrar aqui, eu vou mostrar no Instagram Porque aí vai ser mais uma ferramenta também pra vocês me seguirem E sim, estou falando preso porque gente, eu estou com um problema Já arranquei um dente aqui desse lado E agora está doendo de novo do fundo Provavelmente eu vou ter que arrancar o outro É, já tem acho que um tempo que eu tirei o outro E é isso gente, estou cheia de afta na boca Então eu vou colocar um filtro nesse vídeo Porque eu estou horrenda Mas eu vim gravar pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo Dá like, curte, comenta, compartilha E é isso gente, fica aí pra ver o vídeo Gente, beijo Esse daqui é uma compra que eu fiz Que é uma coisa que eu queria muito Desde quando eu tive certeza que eu ia morar aqui Eu sempre fui apaixonada Entrar no banheiro e ver isso E aí eu consegui o meu kit agora Porque todos os lugares que eu ia Era tipo uma peça, 10 dólares Aí quando eu via cinco peças que eu queria Dava 50 dólares E aí eu achei na Amazon por 25 dólares Só tinha esse kit Eu não sei se eles vendem mais Mas quando eu comprei só tinha um kit Mesmo assim eu vou deixar o link na descrição pra vocês E olha que coisa mais linda Essas peças É um kit de banheiro gente Saboneteira Pra colocar escova de dente Acho que é dois kits de escova de dente Dois pra escova de dente Não sei Acho que tem tipo Normal Sabe Vou pegar aqui pra vocês E já volto Pra abrir ele Pra mostrar pra vocês Olha que coisa mais Linda E eles são de porcelana mesmo Tá gente Não é de plástico não Toma cuidado Que nossa Morro de medo de quebrar E gente Eu procurei em muitas lojas aqui Com preço mais acessível Tá vendo? Uma doida De colocar escova de dente Aí tem dois que Tem essa mesma entradinha aqui São esses dois E aí tem a saboneteira De barra E tem a líquida também Ai eu tô muito apaixonada Nossa meu banheiro vai ficar lindo com isso Tô muito em love com essa compra Eu queria isso Eu queria isso há muito tempo Tipo É que nem o robô aspirador Tipo Desde quando eu cheguei aqui Eu quero comprar um kit desse O Matt tem uns Que é tipo Preto E eles ficam sujos Assim Não sei explicar Ai não dá agonia É plástico Sabe? Vontade de jogar aquilo fora Vontade não Eu vou jogar fora Eu vou comprar um Pro outro banheiro também Mas eu não sei Se vai ser igual a esse Acho que eu quero um de Tipo flor Sabe? Eu vi um verde Ah parecido com essa caixa aqui Parecido com essas coisas Cor da caixa aqui Meio verde Com umas flores Rosas Assim Achei a coisa mais linda Vamos ver se eu consigo Comprar ele Mas era um pouquinho mais caro Que esse Mas esse pro meu banheiro Eu amei Eu amo tudo branco Gente Não adianta É um saco pra limpar Mas faz toda a diferença O visual Do lugar tudo branco Eu acho muito lindo Quero mostrar pra vocês Esse lixo Que a gente comprou No Ikea Acho que ele foi 20 dólares E pra quem não sabe A Ikea é uma loja De decoração Tem vídeo aqui no canal Posso deixar na descrição O link pra vocês Tô doida pra ir lá Mas com esse negócio Da pandemia Vou esperar mais um pouquinho É É só clicar aqui Ó Clicar Nossa E aí Ela abre Tá vendo? Eu achei maravilhoso Esse lixo A gente tem esse aqui dentro Que é o de lixo normal E tem o de Pra reciclar lá fora Na parte da garagem Mas eu queria vir mostrar Pra vocês A próxima comprinha É essas caixinhas Organizadoras Que vende na Target E custou 2 dólares E eu tô organizando Tudo em caixa Gente Porque Nossa Ó É complicado Você chega aqui No Estados Unidos E fica muito deslumbrada Até que no primeiro E no segundo ano Eu não comprei Tanta coisa Mas hoje em dia Eu tô com bastante coisa E ainda tenho os recebidos As coisas que eu recebo Mas esses daqui A gente tá organizando O office Que é o lugar do match Porque ele tem muita coisa Nossa Ele tem muita coisa mesmo Assim A americana Junta muita coisa Mas Eu tô comprando Vários organizadores Diferentes Já comprei Dois azul Desse daqui Igual Pra colocar As coisinhas pequenas Que ele tem Sabe E a gente tá organizando Em prateleiras Uma coisa que eu não gosto Muito daqui É porque Eles não tem guarda-roupa Armário Sabe É tudo prateleira Então Deixa com ar de bagunça Na casa Então me irrita muito Então eu coloco tudo em caixa E caixa plástica também As coisas grandes E as pequenas Eu vou colocando assim Eu achei muito Fofinho E tem de várias cores Tem azul Vermelho Aí eu falei pra ele Eu compro Compro tudo de uma cor só Mas aí Não tinha mais azul Ele pegou roxo Agora parece que tá chegando Bastante roxo Vamos ver Aí por semana Eu tô comprando Tipo É Duas caixinhas por semana Sabe Porque aí dá pra organizar Todas as coisas aqui dentro Tipo as coisinhas pequenas Uma comprinha São esses cookies Aqui de amendoim O Matt Ele adora Tudo de amendoim Eu falei Meu Deus do céu E assim Eu gosto Mas não é Eu prefiro tudo de chocolate Sabe E ele é tudo de amendoim A americana é muito Tudo de amendoim Não sei explicar E ele comprou esses cookies Aqui pra gente experimentar Aí do mercado favorito Da gente Doidor de hoje E parece ser Ótimo Gente O Matt Comprou esses pãozinho Aqui É Pãozinho tipo De leite Sabe E Havaian Havaí É Eu já comi deles Acho que De outro é marco Mas muito gostoso Comprou esses cupcakes Aqui também 1,99 1,99 So cheap Antes era 3,99 Olha que bonitinho Eles são pequenininhos Eu não sei se é baunilha Mas vanila Né Parece que é de baunilha Porque ele é Clarinho Ó Mais uma comprinha Comprei esse creme de mão Aqui Eu adoro creme de mão Gente Sou viciada Qualquer hora do dia Eu tô passando E ele vende E ele vende no Trader Joe's E ele é de Limão Com Morango Ou cheirinho Ai Que difícil abrir Ai Eu vou beber As embalagens Do Trader Joe's Maravilhoso Né Vou deixar lá na mesa Que eu vou usar Durante o dia Olha pessoal Usar o que já Que tá vendendo Na Target Que fofinho Do Star Wars Esqueci o nome Do bichinho Eu sempre esqueço O do Mickey E da Minnie Ai que fofinhos Muito lindos Né Já comprei logo Três Deixa pra vocês Umas comprinhas Que chegaram aqui Ó Que são coisas de cozinha Que eu tô renovando Né Porque desde quando Eu mudei pra cá Eu uso As coisas que o Matt Já tinha E algumas Já não tava dando mais Então eu comprei É Negócio de Espátula Ó Pra fazer coisa de bolo Ó Tá vendo Tipo Esses negocinhos Garfo Faca E colher Aqui Eu não abri ainda Mas é alguma coisa De De colher É É aquelas Colheres Que eles usam Aqui bastante Ó Colher Vou abrir todos Pra mostrar pra vocês E tem aqui também Mais Ai como que chama Isso É Tispum É tipo A colher Pequenininha Sabe Aquela A menor Deixa eu ver Aqui Mas ela tem o cabo Ah não É normal Mesmo Pensei que era Pequenininha Ó Eu acho que era Um pouco menor Que essa Não sei Ah elas são Diferentes Ó Tava mostrando ali A caixa Doida É Essa daqui É maior Do que essa Elas são pesadas Tá junto Tá junto E aí Eu vou tirar Esse daqui Da caixinha Também Pra mostrar Pra vocês E aí Eu tô Renovando Essa parte De cozinha Gente Tem muita Coisa Que eu tô Jogando Fora Tô fazendo Doações Não é verdade Porque tá velhinho Eu não sei Há quanto tempo O Matt Quando eu mudei pra cá Ele já morava Sozinho Há tipo Uns 4 anos Então Ah essas daqui São boas Também Ó Gigante Só tem Acho que duas Dessa Deve ter perdido As outras Então o Matt Morava sozinho Eu já tinha Algum tempo E aí Eu quis É Trocar Né Deixar aqui Do lado De cada caixinha E deixou Abrir Esse daqui Uns 7 Espátula Aí vem Pincel Eu tenho Três pincel A Maivinha E essas espátulas Aqui o Matt Gosta muito De usar Eu já sou assim Se eu tenho uma Pra mim tá ótimo Ele não Ele Ah eu quero essa Diferente Quero essa Ele é mais assim Com cozinha do que eu Eu sou mais prática Ele não Ele é todo um ritual Pra fazer um negócio Então ele adora Essas coisas Ah e essa daqui De fazer tipo A cobertura Passar assim Gente Eu acho muito lindo Mas eu vou confessar Pra vocês De 7 Que tem aqui Duas Eu vou usar Eu vou usar Essa mais prática E essa Por exemplo As outras É mais um match Assim Ele é mais Como que se diz Metódico Sabe Mas são lindas Né É um belo kit Pra cozinha Pra quem gosta De fazer coisa Na cozinha Tirei do plastiquinho Olha que coisa Mais linda Essa colher Ai eu achei Muito linda E grandona Essa daqui Também Eita Calico E aí E aí As espátulas Eu já tirei Tudo do saquinho Porque Eu lavo Tudo antes Aí Só esse daqui Só teve um outro Da caixa preta Que Só que Ele colocou Que A gente Não vai ficar Porque Esse daqui É mais Resistente Então A gente Vai comprar Outro Pacotinho Igual E aí O preto A gente Devolve Eu já mostrei Chegou Novas Comprinhas Aqui Vou mostrar Pra vocês Olha que legal Eu tô comprando Brases Pra fazer Resenha Pra vocês Das bases Que é um produto Que eu acho Que todo mundo Gosta de saber Como que fica Na pele Então São vídeos Que vão Ao ar Durante um mês Ainda tô vendo O mês Que eu vou Postar pra vocês Tudo certinho Não sei se Quando esse vídeo For no ar Se já vai ter Alguma né Mas eu quero Postar tipo Toda quarta Ou todo domingo Só o vídeo Durante um mês Sobre resenha De base Então eu tô Comprando algumas Aqui Pra fazer o vídeo Pra vocês E comprei Essa da Covergirl Que é um Baby Queen Na verdade Não é base Que ele tem A cobertura Mais fininha Sabe E comprei A da Revlon Que eu já queria Há muito tempo Só que assim Esse tom Que eu peguei É um tom Que tava em promoção Tipo Tava muito mais barato Tipo 70% mais barato E gente Eu aproveito Essas promoções Sim de cor Porque vale a pena Depois Se tiver Outro tom Mais claro Eu compro E aí dá Pra misturar Sabe Não se prenda A cor de base Muito correta Porque você pode misturar E fica muito bom Eu gosto De fazer isso Comprei essas duas E esse daqui Na verdade Foi uma comprinha Do Matt Compra esse presente Pra mim Olha que legal Na Target 3 dólares É um estojinho De lápis Ai como eu sou professora Eu adoro Essas coisas Ai gente É muito bonitinho Deixa eu abrir Aqui pra vocês Ele é bem molinho Eu achei uma gracinha Não dá pra colocar Os lápis aqui Ah comprando lápis Também Tá aqui na caixinha Deixa eu pegar Com esses lápis Aqui De verdade Porque Eu recebi Um apontador eletrônico Nos vídeos atrás Acho que eu mostrei Pra vocês E aí Eu não tinha lápis Pra testar Vocês acreditam O meu lápis Que tinha Tipo Sumiu Ai eu falei Ai ele falou Eu vou comprar uma caixa Vai comprar uma caixa De lápis Pra deixar lá no Escritório Que é onde a gente fica Lá eu faço minha agenda Faço minhas coisinhas De manhã Eu gosto de ficar um pouco lá Então a gente deixa tudo lá Vou mostrar mais uma comprinha Aqui que eu fiz Ontem que eu fui na Big Lots Porque eu precisava comprar Essa daqui Mas eu achei essa Que eu gostei Porque as outras Era tipo Tudo de verão Assim sabe Muito calorida E eu não curto muito Eu gosto mais de branco Ou de uma cor só E essa é de cactos Olha que fofinha É toalha pra mesa Eu uso essa de vinil Que é mais assim Eu só uso a de pano mesmo Que eu tenho duas Eu só uso Quando vem visita E tal É uma data Muito especial né No dia a dia Eu gosto de usar Essas de vinil Porque você só passa Só um paninho E já fica super limpo É prático Sabe gente Eu gosto de coisa prática E ela foi R$4,50 Não teve nenhum desconto O que eu fiquei triste Porque sempre que eu vou Na Big Lots Eu tenho desconto Mas não teve nenhum desconto E aí Eu aproveitei Pra comprar uns brinquedinhos Novos Pro Bruce e pra Lilo Porque Eles gostam muito Desses pelúcias né Mas eles estragam super fácil E os que tinham aqui em casa Já estragaram tudo E aí a gente achou Esses daqui Foi R$4,25 Esse daqui A gente comprou Kombucha Porque é um drink O favorito A favorita bebida Do Match Aqui nos Estados Unidos Ele gosta muito de chá E a Kombucha É tipo um probiótico Sabe Que ajuda no estômago Essas coisas assim E o Match É viciado em Kombucha Nossa Kombucha E aí ele comprou Porque ele achou bonitinho Cara do Bruce também Porque ele é bagunceiro Gosta de coisa grande Agora esse é a cara da Lilo A gente comprou um galinho Eu sempre via os cachorrinhos Com galinho E a Lilo nunca teve Aí Eu achei Olha que fofinho Acho que tava R$2 É eu acho que foi super baratinho Tipo Foi mais barato Com esse daqui Do que esse daqui Acho que foi R$2,50 Alguma coisa assim A gente achou super barato E tem um negócio Que apita aqui dentro E eles já tão de olho Ali em mim Aí Pra Lilo também Comprei Esse cupcake Pra Lilo Eu falo assim Pra Lilo Que eu dou nome Pros brinquedos Mas é pros dois Que o Bruce acaba roubando Se eu dou pra ele Ele rouba Ele se aumenta Aí esse cupcake Que ela tinha um De plástico no Brasil Mas Não deu pra trazer todos E aí A gente comprou Essa pelúcia A Lilo Ela é mais cuidadosa Com brinquedo Ela não estraga tanto Mas o Bruce Nossa Assim Mas eu tenho que ficar em cima Porque bobeou Dançou Já era E essa batata frita Aqui pro Bruce Que foi dois pra cada Foi R$2,99 Aí tinha um hambúrguer Eu vou fazer a coleção Se eles não estragarem Porque eu tenho que ficar em cima Mas eu achei muito fofinho Faz tempo que eu não Acho que desde quando Eu peguei A Lilo veio pra cá E eu adotei O Bruce E a gente não comprou Brinquedo Porque a gente ganhou Um saco de brinquedo Da amiga do Matt Que o cachorrinho dela Morreu, né Aí ela deu todos os brinquedos Pro Bruce E o Bruce se divertia São brinquedos novos, sabe O dela não estragava Então Só agora que a gente Foi comprar mesmo Começar a comprar brinquedo Porque eles também Estão enjoados Os que eles têm aqui E aí Foi essa Ah, tem mais uma coisinha Aqui, gente Essa daqui foi na Five Below A gente comprou Por R$5 Eu fui rapidinho Lá pra Pra ver como que era Eu nem cheguei a fazer Vídeo Nem nada Na loja Pra vocês ainda Por conta desse negócio De máscara E nossa É horrível Ficar falando Com coisa no rosto Sabe Eu não consigo acostumar Aí eu acabei Nem fazendo vídeo Nem nada Eu fiz uns Pros stories lá Postei no mesmo dia Mas ó Cinco dólares Gente É da Disney sim, tá É outra empresa Tipo, outra fábrica Tá meio arranhadinha Aqui no fundo Mas todas estavam assim E é É da Disney sim É igualzinho Aí eu gostei muito Porque foi cinco dólares Eu tinha olhado Igual na Amazon Tava 12 dólares E quase que eu peguei É 12 Gente, mais uma comprinha De besteirinha Que eu tinha mostrado Lá no Instagram Pra vocês Esse chocolate Quando eu fui no mercado Aí ontem Eu comprei É Ainda não experimentei Mas só a Delicê Da Bélgica Já deve ser muito bom Né Porque as coisas de lá Geralmente Eu amo E aí eu queria muito Experimentar Aí peguei Eu acho que é 1,99 Ou 2 dólares No Trader Joe's Não tenho certeza Do preço Mas eu postei lá No meu Instagram Uns dias atrás Gente, eu gosto muito De creme Pra pentear E aí eu tô testando Vários Já comprei Da Novec Já comprei Da Garnier E agora Comprei Da L'Oreal E comprei Esse daqui também Que tava 2 dólares Na Amazon Achei super barato E vou testar Tá com lá Tipo Super Como que fala Ai Esqueci o nome Super recomendado Na Amazon Esse daqui Ele é super baratinho E se eu gostar Vou pedir mais uns 3 Pra deixar estocado Porque Eu acho que eu vou gostar Eu acho não Tenho quase certeza Que eu vou gostar E É isso Essas comprinhas Eu adoro Coisa de cabelo Coisa de skin care Ai meu Deus do céu Maquiagem Isso é uma perdição Viu Ai Aqui tem É de savana Onde foi feito Parece muito bom Esse creme Gente Ó No mineral Oi No glúten No parabéns No sulfato Acho que é assim Que fala sulfato Em português Tchau